Como eu acabei de falar, entrou dezembro pra mim, já é época de festa, já é época de comemoração, de confraternização. E agora eu vou falar de um dos vinhos mais tradicionais do Brasil, o vinho Dom Bosco, que desde 1937 faz parte da vida dos brasileiros e traz uma linha completa e deliciosa de vinhos de mesa. Dom Bosco é um vinho feito de uvas selecionadas da Serra Gaúcha e perfeito para tornar os bons momentos do nosso dia ainda mais especiais. Tá chegando aí um bom momento que merece ser comemorado o Natal. O vinho Dom Bosco é a escolha perfeita para brindar com as pessoas que você ama ou dar um toque a mais na sua receita de família. Você encontra Dom Bosco nos principais mercados do país, nos sabores branco, seco e suave, tinto, seco e suave, além do último lançamento da marca, o Dom Bosco Bordeaux, que é sensacional. Olha ele aqui, olha. Olha, sua garrafa já impõe. Escolha aquele que mais combina com você e faça um brinde aos bons momentos da vida. A gente precisa valorizar os bons momentos da vida. Para as melhores festas, o melhor Dom Bosco de todos os tempos. Beba com moderação. E quem não gosta de um brinde, não é? Seja pra foto, seja pra memória, seja pro coração. Tão gostoso a hora que você brinda, só boas energias.